Boa noite, meus amigos. Estamos de volta aqui para concluir essa grande aventura que foi para mim discorrer com vocês aqui a respeito do doutor Fausto do Thomas Mann. Bom, eu considero que essa jornada foi feliz apesar dos inúmeros problemas técnicos que tivemos e para piorar as coisas, hoje o meu vizinho resolveu dar uma festa de Natal aqui e eu nem sei se a gente vai ter condições de ir até o final, mas enquanto não tiver música, pelo menos música alta, creio que a gente pode continuar. Eu quero começar hoje dizendo que eu mandei para vocês a resenha do Daniel Pisa e depois um comentário meu. Eu fiz um comentário basicamente destinado a vocês, mas como ficou bom, eu resolvi dar publicidade para eles. Espero que vocês tenham notado que eram pontos que nós já havíamos abordado aqui. Na aula de hoje, eu quero começar com uma questão levantada pela Celina Vieira. Ela perguntou para mim qual a relação entre a tese da predestinação, que foi a inovação de Calvino, e o totalitarismo. Esse tema é muito relevante porque a predestinação é uma tese que foi tomada, eu não sei se conscientemente ou não, dos mouros, dos muçulmanos. Aqueles que cursaram comigo o curso do Dom Quixote, alguns alunos, tanto de São Paulo como do Rio, estão conosco aqui, sabem que o Renascimento e a Reforma foram momentos de forte penetração da espiritualidade, entre aspas, a Imoura, no Ocidente. O próprio Estado Nacional, criado no Renascimento, já é uma expressão da modificação do cristianismo. Eu não vou me alugar muito nisso porque precisaria dar uma demonstração. E sem ter a leitura do Dom Quixote, é difícil argumentar. Mas o ponto é que a tese da predestinação é de fato a raiz do totalitarismo, por dois motivos principais. Primeiro, a predestinação tira dos ombros da pessoa, não digo indivíduo, não gosto da palavra, da pessoa humana, a responsabilidade moral sobre seus atos. Porque se tudo está escrito, se tudo é mactúbio, então qualquer coisa que o sujeito faça pode ser debitado à divindade ou a raízes metafísicas. Então nós temos esse primeiro ponto. O segundo ponto é que o governante, ou é, digamos assim, por uma delegação do além. E qualquer decisão que esse governante tome, ela é legítima e deve ser obedecida cegamente. Basta ver o que a gente tem visto. Na imprensa, ainda ontem, hoje, nós tivemos uma sucessão de atentados no Iraque, com uma atentos no Iraque, com uma opção de pessoas. Então essas coisas têm muito sentido dentro de uma ordem que ensina a predestinação. Porque, tanto para o mandante do ataque, como para o suicida que perpétua o ataque, as coisas estão de acordo com a ordem natural. O mundo cristão, o mundo judaico-cristão, é radicalmente oposto a essa tese da predestinação. Porque ela dá responsabilidade moral à pessoa. Essa responsabilidade moral é a sua razão de existência. Para isso que Deus nos criou. Então, a reflexão moral, ela é o balizamento da tomada de decisão no mundo. E ele não pode acusar Deus de ter tomado as decisões por si próprio. E essas decisões têm que estar de acordo com a vontade divina pré-conhecida na Bíblia. Então a gente tem aí duas formas radicalmente opostas de se portar no mundo. A vida, para o cristão, é um valor em si, inquestionável. Que só pode ser posta em risco para a proteção da família ou da pátria. Ponto. Ou da própria pessoa, claro. Fora disso, ela é um bem que tem que ser preservada a qualquer custo. Porque é um dom de Deus. É precisamente o oposto da tese da predestinação. Porque o indivíduo é tomado como coisa, como mônada. Como elemento de uma coletividade sem rumo. E melhor ainda, de uma coletividade sem rumo conhecido, mas que tem um rumo pré-estabelecido. E qualquer coisa que se faça, inclusive o suicídio, para perpetrar o homicídio, passa a ter um respaldo moral. Porque supostamente estaria de acordo com o que está escrito. Então a gente não pode perder de vista esse elemento metafísico que baliza o totalitarismo. E a gente não pode esquecer que essa fusão entre a religião e o Estado é tipicamente muçulmana. O cristianismo é que vai quebrar isso. O coroamento de Constantino é que dá esse símbolo de separação entre o poder de Estado e o poder sacerdotal. Entre a igreja e o Estado. E depois vai ser retomado com o alto coroamento de Napoleão, o Ocidente. Mas eu não quero me alongar sobre isso, porque não é objeto da nossa discussão aqui. O que é fundamental é perceber que é umbilicalmente ligado o totalitarismo com a predestinação. Muito bem. Hoje nós vamos pincelar aqui os pontos fundamentais do surgimento da figura de Mephistófeles no romance. E ele aparece com várias nuances em diversos momentos. Por exemplo, quando ele está na pele do Kupf. O Kupf, o próprio Thomas Mann lá na Gênesis do Dr. Fausto vai dizer que ele foi modelado em Lutero. E essa declaração do Thomas Mann é muito interessante, porque não só ele diz que o modelou, mas a gente sabe que para o Thomas Mann as lendas em torno de Lutero, remetendo ao seu contato com o diabo, eram levadas a sério. Para Thomas Mann isso é um fato histórico que deve ser considerado. Então, só que aí a gente vai em uma espécie de gradação. Logo em seguida aparece o também teólogo Schleppfus. Esse já é chapadamente Mephistófeles, porque é o coxo, Schleppfus traduzido é coxo, e o seu discurso moral a respeito da teologia moral do bem e do mal é o discurso Mephistófélicos integral. Um dos pontos geniais do livro é precisamente essa discussão. Então a gente tem que entender esse aparecimento do Schleppfus como já o anúncio do Pacto Fáustico. A gente vê que na biografia do Nietzsche Leverkus, a gente vai ter esse monitoramento da existência, da formação e das escolhas que o personagem vai fazer. E o Schleppfus é muito importante porque vai lhe dar a formação teológica. Ele diz que é equivalente à formação de música, à formação matemática. E o paralelo com o próprio Nietzsche é muito interessante. Depois o Tite tem o carregador que o leva até Esmeralda. O próprio carregador, a gente vê o sorriso, os trejetos, é uma encarnação do Mephistófeles. E aí tem a figura feminina de Esmeralda, que depois, na confissão final do Adrian Leverkusen, ela vai ganhar um relevo muito grande. A gente vai ficar sabendo que ele teve grandes intercursos, grandes prolongados, repetidos intercursos sexuais com a figura, não se sabe bem se física ou se por imaginação, mas o fato é que a vida sexual do Adrian Leverkusen com a exclusiva Esmeralda, ela é intensa. E é por esse intercurso que ele assina o seu pacto fáustico pela primeira vez. quando o Mephistófeles vai aparecer pessoalmente para entabular o diálogo narrado em carta pelo Adrian, ele vai dizer que aquela reunião é apenas de confirmação, mas que o pacto já estava feito e assinado. E aí a gente tem duas coisas importantes a comentar. Primeiro, a presença da figura feminina. é uma espécie de Lilith. E depois ele vai associá-la ao personagem do Anderson, a Pequena Sereia. Todo mundo conhece a história da Pequena Sereia, que ficou famosíssima pelo desenho do Walt Disney. Então a gente tem que entender que a Pequena Sereia, de algum modo, também repete aqueles seres das profundezas aquáticas que a gente viu no capítulo 27. E ela é uma forma primitiva que se faz humana. Perde a sua cauda de peixes. Essa questão da cauda mostra o quanto essa figura feminina está enraizada nas profundezas. E a gente viu, pela análise que a gente fez do lago e das ideias do Jung, que essa ideia da profundeza é uma coisa muito interessante. É a própria raiz do mal. Mas aí o que importa é que essa figura feminina é uma espécie de duplo do Mephistófeles. É o seu agente. É uma Lilith, vamos dizer assim. Que carrega a missão de inocular no Adrien os bichinhos que irão conduzi-lo à genialidade e à própria loucura. Eu penso que o Thomas Mann aqui conseguiu, nessa descrição, um grande símbolo totalizador para a experiência da primeira metade do século XX. Essa manifestação, essa invasão do mal que se dá também no plano pessoal das pessoas que tinham a responsabilidade de fazer a condução, vamos dizer assim, das ideias e a condução das ações políticas naquele período. E todo o gancho se dá nessa evolução a partir da reforma, a partir, na verdade, do renascimento, de diante, da reforma e do que foi depois conhecido por esteticismo alemão. Que é essa visão racista, essa visão que, no fundo, retrata um enorme complexo de inferioridade, mas que aparece como um complexo de superioridade. E que, no falso do Goethe, vai ter, digamos assim, o triunfo poético. Especialmente no trecho em que o Goethe vai narrar o intercurso entre Helena de Troia e o próprio Fausto. Naquele momento ali, o Goethe vai nos contar que, do ponto de vista dos alemães, os eleitos dos novos tempos, os eleitos de Mephistófeles, a ponte se faz diretamente com a antiguidade clássica, como se Roma e o cristianismo jamais tivessem existido. E isso que eu estou dizendo para vocês não é uma mera descrição do romance. Outro dia eu tive um debate com alguns intelectuais e quando eu disse isso, foi um furor. Ele falou, de fato, eles disseram para mim, gente da história, da política, da ciência política, mas o cristianismo não é importante, o germanismo é importante, os grandes filósofos são alemães, aí começou. E eu percebi a loucura que permanece, pelo menos na classe letrada brasileira, que acredita nessa piada que foi inventada por Goethe e que virou uma tradição, uma falsa tradição que redundou nesse monstro moral que provocou as grandes guerras da primeira metade do século XX. Esse mesmo caldo de cultura que a gente viu no romance está presente aqui conosco, nesse momento, no Brasil. E esse é um dos grandes perigos que a gente corre. Muito bem. Qual foi o preço que Mephistófeles cobrou pelo pacto, do ponto de vista de Wagner Leverkuhl? Duas coisas ele cobrou. Primeiro, ele impediu qualquer tentativa de voltar atrás, a coisa traduzida pela morte ou pela prisão dos médicos que ele procurou. Quer dizer, cada médico que ele procurou foi vítima de uma tragédia provocada por Mephistófeles, justamente para que a ação curadora não pudesse prosperar. Então, ele atravessou a ponte e explodiu. Não havia como refazer o pacto. E a segunda coisa muito, muito importante é testar a expressão da proibição de amar. Essa expressão é tudo. Ela é a mensagem sublime do Tomás Mano. É isso que ele viu. E o que é que ele quer dizer com a proibição de amar? Parece uma coisa soft, mas não é uma coisa soft. A proibição de amar, meus amigos, é precisamente a proibição de praticar os valores cristãos. A religião do amor é o cristianismo. E quando você está proibido de amar, você cai no contrário do que os cristãos pregam e praticam, vamos dizer assim. Praticam a paz, o amor, e por aí vai. Então, o ato, por exemplo, de matança sistemática, de limpeza étnica, etc., a gente pode dizer que for a expressão dessa proibição de amar. Isso é seríssimo, porque quando se está proibido de amar, praticamente há um comando para se odiar. E pior, há um comando para ser indiferente com o próximo. A marca registrada do Adel Leverkun é menos o ódio, mais a indiferença. Ele era frio. E todos aqueles que ele usou o amar, nós temos a tragédia do Nepo, a gente tem a tragédia do Rudolf Schwerdfeger, foi a tragédia imediata. Qual foi o crime, entre aspas, do Rudolf? Foi tuteá-lo. E aqui, eu quero sublinhar com vocês essa expressão tutear, porque na Alemanha, daquela época, aconteceu uma coisa similar ao que está acontecendo no Brasil de hoje. A segunda pessoa do singular foi abandonada. Então, essa expressão tutear dava o grau de intimidade. Só se deixava permitir alguém tutear se ele ultrapassasse o limite da formalidade. A gente, no português do Brasil de hoje, isso não existe mais, porque uma das características do descenso moral coletivo está na prostituição da linguagem. O Robert Miesel, outro romancista muito bom dessa época austríaco, fala muito sobre esse assunto. O Erich Fregler analisa o fenômeno. Então, esse empobrecimento da língua alemã, na época dessa loucura toda, foi uma tônica. E o paralelo conosco se impõe. Então, é importante a gente sublinhar que com o Rudi, o Rudi ousou tuteá-lo. E quando ele aceita o tuteamento, ele está condenado à morte. E morre de uma maneira bastante trágica. A gente vê como é que foi narrado lá. Espero que quem não leu, basicamente, é o seguinte. Tem uma, duas mulheres da história, as irmãs Roudi, e uma delas se casa por interesse com o tal de Insistores, e essa mulher se apaixona pelo Rudi e se torna ser amante dele. E depois aparece uma terceira personagem feminina que, no enredo romanesco, o próprio Adel gostaria de casar com ela. Mas foi tudo uma armadilha para que a Inês Insistores, ex-Roudi, fosse assassinar o amante por siúno. Tudo maquinado para que isso acontecesse. É claro que aí você tem a maestria romanesca do Thomas Mann. Mas o que é importante é o seguinte, não se pode se aproximar amorosamente, mesmo que seja o amor de amigo do homem tomado por Mephistófeles sem sofrer as consequências trágicas. O mesmo se dá com o garoto que é sobrinho dele, que no final ele narra como se fosse um filho dele e que adoece de uma maneira trágica, diminuir e morre de maneira sumária, rápida. Qualquer fagulha de amor era também uma fragulha de tragédia. Então, o que nós podemos sublinhar aqui é que as manifestações de Mephistófeles elas são graduais, a técnica narrativa que ele usa, ela conversa cercando com personagens mais distantes até que o próprio Mephisto aparece em pessoa para ele para conversar. Isso no capítulo 25. Esse capítulo é também um dos fundamentais por conta dessa narrativa. E qual é a característica desse capítulo? É que primeiro, a presença do frio infernal. Ele está em um dia normal e de repente a temperatura despenca e ele tem que se agasalhar. E depois o Mephistófeles vai dizer para ele que a característica do inferno o sofrimento é esse, é de sair de um extremo calor para um extremo frio e vice-versa. Esse seria o sofrimento que ele aponta como sendo tipicamente infernal. Muito bem. Tenho outra citação nesse capítulo desse diálogo de Mephistófeles com Adel um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Ele vai falar da guerra dos 30 anos depois da reforma. Ele vai dizer que tempos belos, tempos endiabradamente alemães. E aí ele recorda que essa guerra aconteceu com a conjunção de planetas em escorpião. por que a referência astrológica? A referência astrológica é importante porque ela é a confirmação empírica da tese da predestinação conforme eu havia anteriormente sublinhado. Então nós temos que o Thomas Mann jamais perdeu de vista esse ponto. Então não é à toa que a astrologia se tornou cultuada e intensamente cultuada porque confirmava isso. Confirmava que certos destinos estavam predeterminados. O que em tese estaria de acordo com a filosofia da natureza e portanto contrariava a teologia cristã. Ora o fato é que só existe uma possibilidade conforme o próprio Jung disse na obra dele da astrologia acontecer por completo. É uma perfeita inconsciência de si mesmo. Na medida que você tem a auto-reflexão a consciência e sobretudo a revelação nada está escrito. porque o indivíduo passa a fazer escolhas morais escolhas segundo as escrituras segundo a lei de Deus. Então essa é a força a força do amor a força da revelação capaz de retirar a escrita astrológica. Esse é um dos pontos fundamentais do processo. A outra coisa importante é a interferência do próprio Deus e ele mesmo. Eu posso dizer para vocês modestamente que a minha própria existência é o testemunho vivo dessas interferências benignas do Deus misericordioso que não quis que eu morresse ainda e que não quis que eu tivesse algum tipo de descontinuidade vital. É claro que eu sou grato a Deus pela coisa mas eu repunto a ele isso. Eu não vou fazer relatos pessoais aqui mas eu posso dizer para vocês que a interferência divina é uma realidade e eu como eu conheço a teologia eu tenho acompanhado os fatos da minha vida a luz da teologia e eu percebi que eu podia associar esses pontos importantes de interferência divina na minha própria salvação vamos dizer assim ou prolongamento da minha existência como força espontânea de Deus contrariando o determinismo astrológico isso é muito importante que eu estou falando para vocês porque a doutora cristã prega que a astrologia não funciona e não funciona por isso porque qualquer centena de consciência qualquer livre-arbítrio capacidade de escolha de acordo com a lei de Deus é um anteparo vigoroso poderoso contra o determinismo e mesmo que nisso não tenha a própria vontade de Deus pode interferir naquilo que ele próprio criou isso é muito interessante mas voltando aqui ao Thomas Mann nós temos que olhar que o Thomas Mann jamais perdeu de vista esse determinismo aquele livro por exemplo do do biógrafo o Plata se eu não me engano o nome dele ele começa o primeiro capítulo dele ele começa dizendo do mapa astral do próprio Thomas Mann e depois não se estende porque a astrologia está um pouco vamos dizer assim demodê no mundo ocidental atual mas aquilo foi uma maneira de dizer o seguinte olha gente esse ponto é sempre muito importante e eu vou levar em conta porque o próprio ator o levava em conta eu tive a oportunidade de analisar o mapa tanto do Thomas Mann como do Goethe e eu não volto a oportunidade e quero depois comentar com vocês bem e aí tem uma frase muito interessante também do do Befisto que diz o seguinte o artista é irmão do criminoso e do demente então vejam que todos os fenômenos mentais a genialidade de um lado a loucura do outro e o ato criminoso ao lado são manifestações do mesmo fenômeno associado a Mephistófeles isso é muito interessante porque isso também está consonante a tese do Jung que era psiquiatra e analisava os loucos mais dementes mais pirados que eu posso imaginar e ele constatou várias vezes ele escreveu várias vezes dizendo exatamente isso eu achei muito interessante essa coisa porque eu estou seguro de que o Thomas Mann não conhecia ou pelo menos não levava em conta a obra do Jung e é como se ele usasse as próprias palavras do Jung isso é muito significativo muito bem eu fico muito muito feliz de dizer isso porque o desfecho do Thomas Mann do desfecho do Dr. Fausto é um desfecho sonoro o último parágrafo vocês devem quem tem o livro deve até abrir a página ele diz o seguinte a essa altura quando o Adrian cai da sua loucura completa faz sua confissão ele vai dizer a essa altura a Alemanha as faces ardentes da febre no apogeu de selvagens triunfos cambaleava a ébria a ponto de conquistar o mundo graças a um pacto ao qual mencionava manter-se fiel e que assinara com sangue então nessa frase que é o último parágrafo do livro a gente vê que para o Thomas Mann a saga de Adrian Levercon Nietzsche é a saga do povo alemão sentirá nem por isso explica inclusive aspectos importantes da biografia do Thomas Mann por exemplo quando o Thomas Mann fazia suas suas transmissões radiofônicas e alguém questionava o que ele sentia sobre os bombardeios ocidentais e também dos russos sobre a Alemanha ele dizia olha ele podia friamente eles estão tendo aquilo que merecem é de uma frieza total o Thomas Mann jamais se deixou tomar na sua vida pessoal por pieguices ou por sentimentalismos diante dos grandes criminosos do espírito que formou grandes criminosos do espírito que formaram aquela geração que compôs a Alemanha é muito interessante isso porque a pressão sobre ele para que os aliados afrouxassem as condições de rendição e não fossem a caça dos nazistas e tal era muito grande mas para o Thomas Mann não havia como separar os bons alemães dos maus alemães aqueles que não se opuseram ao regime até o limite em que ele próprio foi de alguma forma foram coniventes com aquele mal então a gente vai ver que essa esse romance é um dedo apontado para o povo e aí isso também se confirma naquele diálogo de um certo momento chegou um empresário judeu que quis contratar o Águia e o cara fala francesado um personagem muito interessante ele mas eu fiquei me perguntando por que o Thomas Mann botou esse sujeito na história então ele fala como judeu ele argumenta como judeu ele exalta o povo judeu o povo escolhido o tempo integral aí no meio da conversa ele começa a comparar as teses nazistas com as teses dos judeus e qual era o ponto é como se o Thomas Mann mostrasse que havia uma espécie de macaqueamento dos esteticistas alemães como se eles fossem o sucessor eles próprios eles próprios tivessem se tornado o povo eleito então essa essa imitação do povo da bíblia como se tivesse recebido uma mensagem revelada e um ordenamento divino para enfim se tornar o povo de Israel é como se isso tivesse acontecido na Alemanha e de fato aconteceu só que com o sinal tocado e a revelação que eles tiveram foi a revelação de Mephistófeles uma paródia então aquele personagem ele serve para mostrar a faça da superioridade racial a faça da ilusão de ser a raça superior a nação superior enfim toda essa essa loucura que que acabou por ser o caminho da perdição da Alemanha então a gente tem que olhar o romance sobretudo como uma peça de ciência política uma peça histórica narrativa usando a forma de ficção mas uma análise refinadíssima de ciência política mostrando a raiz da loucura coletiva e do suicídio nacional cometido pela Alemanha daqueles tempos alguém poderia perguntar por que que isso é importante meus amigos nosso mundo de hoje está com a configuração muito parecida com aquela que iniciou os anos 30 uma crise econômica grave que ainda não brotou integralmente a gente não sabe a dimensão da crise que está hoje a gente tem uma crise política gravíssima porque o modelo social-democrata está em crise e foi justamente o modelo que o Thomas Wayne apoiou objetivando no futuro construir o governo mundial essa tese de direitos humanos tudo isso veio na tentativa de construir o direito mundial fazer um direito internacional e por aí a fora e aí nós tivemos o malogro dessa tentativa então o que nós tivemos na verdade ao longo da segunda metade do século XX sobretudo é essa construção mefistoférica da moeda fiduciária uma promessa incumprível de eliminar a de eliminar a lei da escassez é isso que está no discurso da social-democracia e é isso que está em xeque agora e é isso que a gente vai ler no romance do falso do gueta quando o mefistofre aparece com seu dinheiro pintado isso é muito antigo vem do início do século XVIII e o mefistofre quando faz isso no livro do gueta ele está na corte do rei então o que nós temos de peculiar na segunda metade do século XX é que não há mais rei há governantes eleitos pelo homem massa que está cada vez mais descompromissado com esforço de produzir e cada vez mais cheio de direitos pedindo que o Estado lhe proveja tudo então a gente está nesse momento num outro apogeu insustentável do ponto de vista econômico e do ponto de vista político como era nas intermédios dos anos 30 não significa dizer que as coisas vão se repetir de forma igual mas nada impede que o maluco empolgando as massas como o Hitler o fez tome o poder e faça tudo voltar novamente então eu temo pelo que vem e esse é o sentido da leitura do Thomas Mann hoje é a sua atualidade é a sua mensagem muito bem uma coisa especialmente tocante no livro é a morte do nepo é o garoto que ele ama isso mostra que o poder de destruição ele é devastador e não pode perdoar nem sequer uma criança adorável como era o garoto descrito agora na gênero do doutor Fausto ele vai dizer que a história de Inês em histórias e da sua irmã é uma espécie de símbolo dos tempos e ele não se delonga sobre isso mas eu tentei entender o drama para mostrar quer dizer eu penso que o Neufistófio tentou mostrar uma das coisas que é muito ressaltada nos tempos de hoje que é vamos dizer assim a destruição da ética do casamento tradicional então a própria Inês ela é uma mulher que tem vida dupla ela tem um casamento de fachada tem um amante e e leva a vida assim então a gente vê que o papel feminino digamos assim na construção de uma sociedade sadia ele foi conspurcado e isso também é um dos sintomas da manifestação do mal coletivo então as figuras femininas que aparecem no livro são figuras assim estranhas e as mais salientes a Esmeralda e a Inês elas são devastadoramente satânicas então é claro que a história é a história de um homem é a história do Adria mas a gente não pode perder de vista como esses personagens femininos surgem e atuam porque no fundo eles são o desdobramento da própria personagem principal e essa ideia do feminino negativo esse feminino destruidor que mata que envenena que leva para a petição é uma espécie de recontagem do mito de Eva pior na verdade eu acho que a Esmeralda é a própria Lilith encarnada é muito mais negativa muito mais devastadoramente negativa é o próprio satã de saias mas o importante é a gente notar que não escapou ao Thomas Mann essa mudança no papel feminino nos tempos modernos aquele papel que santificava ele desapareceu e no seu lugar ficou o papel que sataniza que devassa que leva a petição é muito interessante notar isso porque não se pode desconectar aquilo que está conectado e o papel feminino está conectado e o livro é também um testemunho bastante intenso intenso desse processo qual é o nome da obra prima composta por Adria Levercon apocalipse com figuras então o nome é ilustrativo dos acontecimentos da época remete direto ao livro do apocalipse e o Thomas Mann queria e depois foi desaconselhado pelo Adorno ligar também com as gravuras do De Rê fazer uma narrativa vinculando a música do Adria com essas gravuras mas o ponto fundamental é o título de fato aqueles tempos foram tempos apocalípticos eu percebo que as pessoas hoje eu converso com os mais velhos da minha idade e os mais jovens as pessoas perderam a dimensão do pavor que foi aquilo que aconteceu num período que me deu em 1914 e 1945 de fato foi um tempo apocalíptico um tempo de mortes de massa um tempo de crueldade e a crueldade não era só dos ditadores a crueldade também veio do lado daqueles que supostamente combatiam os ditadores a gente sabe do tamanho do crime que foi o lançamento das bombas atômicas no Japão a gente sabe do crime que foi certos bombardeios inúteis do ponto de vista militar mas extremamente cruéis do ponto de vista da população civil como muito comentado o bombardeio de Dresden que nada acrescentou é exceto uma pilha de cadáveres de pessoas não combatentes então como dizer assim os crimes foram bilaterais é claro que a providência tinha que prevalecer contra os sanguinários não dá para imaginar um Hitler ou um Iruitos tendo sido vitoriosos na segunda guerra mundial e seria desacreditada a própria existência de Deus coisa que eu recuso mas nós não podemos esquecer que no âmbito do estado no âmbito do reino desse mundo é assim que as coisas acontecem eu até lembrei na aula passada o paralelo com aquele filme lá os infiltrados qual é a diferença moral entre os agentes do estado que progrediu pela ordem e e e e os bandidos nenhuma exceto que eles são a ordem e eles precisam de um fato ainda uma ordem é ainda preciosa vamos dizer assim porque é ela que impede que o caos se instale então a a a outra obra que ele faz é a cantata do Fausto e aí que tem um lamento mais profundo tem umas frases é no capítulo que ele narra isso que são tocante demais a tristeza a a agonia o medo a solidão a solidão do Fausto que é a solidão do Nietzsche quem a cantata do Fausto é como se fosse o esse-homo do Nietzsche acho que todos aqui nós lemos o esse-homo é um livro estranho um livro terrível um livro eloquente um livro patético é um livro de um louco então o Thomas Mann coloca essa cantata do Fausto como uma espécie de desse-homo musical do Leverkus eu não deixei de associar uma coisa com outra porque está na essência o tempo inteiro a narrativa da saga do Adia Leverkus é a narrativa do próprio Nietzsche que está presente o tempo inteiro então a gente precisa a gente precisa ter isso em conta tem uma frase aqui por exemplo que é tocante olha só uma lamentação uma lamentação um de profundas que o meu zelo afetuoso julga sem igual um lamento aliás uma lamentação monstruosa de monstruosas dimensões tal como essa é necessária para uma peça expressiva aí ele continua é a liberdade nascida da escravidão olha só essas antinomias aí essas antíticas liberdade da escravidão liberdade nascida da escravidão então na verdade a falsa liberdade que ele encontrava na falsa genialidade para escrever o que se passava nele ele era o escravo de Mephistófeles assim como Hitler era assim como o povo alemão caiu escrava o povo alemão caiu escravo de Mephistófeles então a gente tem a gente tem que levar em conta quando lê o romance esses links nós não podemos deixar de de notar que nós estamos diante do próprio Nietzsche que incorpora ali a narrativa da própria tragédia alemã do próprio coletivo alemão pois é eu quero agora comentar com vocês a parte mais sofrida mais dolorosa do romance que é a confissão que o Adrian faz então a gente tem o que? que ele que ele convida as pessoas que de alguma maneira são ligadas com ele para uma coisa solene uma reunião solene ele começa a fazer uma confissão o Thomas Mann emprega a palavra confissão eu acho que essa palavra é inadequada ele não faz propriamente uma confissão o que que é uma confissão? uma confissão é um sacramento católico que tem por objetivo pedir perdão e obtê-lo seja do sacerdote seja dos injuriados seja do próprio Deus não é isso que o Adrian faz o Adrian conta a história que aconteceu mas ele não pede perdão ele acha que está além da redenção que fez o pacto não é? e portanto o que a gente pode dizer é que a palavra confissão está mal posta ali não tem um relato então o relato que ele faz é esclarecedor porque o Thomas Mann usa esse relato para costurar eventuais omissões que pudessem ter ficado ao longo da narrativa do romance e aí os elos vão ficando claros então o doloroso nesse processo é que é tudo intermediado pelas narrativas dos acontecimentos da Alemanha então não dá para perceber que a confissão do Adrian Leverkun é uma confissão ou um relato dos crimes da própria Alemanha então a gente tem aqui novamente essa confirmação e quando o Adrian começa a fazer a narrativa ele passa a usar um expediente que já tinha sido usado em outras comunicações dele anteriormente que é falar de uma linguagem antiquada de uma linguagem renascentista ou se quiser dos tempos de Lutero uma linguagem é como se a alma do próprio Lutero tivesse tomado conta do Adrian Leverkun qual é o sentido disso? talvez a mensagem mais dura do Tomás a mensagem mais acusadora do Tomás sobre a figura histórica de Lutero e sua igreja eu fiquei quando eu compreendi integralmente essa passagem quando eu percebi o tamanho da acusação que Tomás fez sobre o luteranismo e todo o processo todo o protestantismo mas especialmente o iniciador Lutero a gente vai ver como esse autor foi de uma grandiosidade e de um uma honestidade moral e histórica que é difícil encontrar paralelo entre os grandes romancistas ele não teve piedade vamos dizer assim ele ele buscou a responsabilidade mais individual e buscou a raiz mais óbvia do processo não teria havido o esteticismo alemão se não tivesse havido Lutero não teria havido Goethe ou se tivesse havido Goethe teria uma outra obra construída é claro que nós não vamos aqui reescrever a história a história é o que é os fatos são o que são mas o que Tomás fez foi simplesmente costurar um sentido histórico para os fatos que aconteceram na segunda metade do século XX à luz do que houve desde os acontecimentos de Wittenberg e é por isso que eu eu fiquei observando os comentaristas do Thomas Mann desde o Harold Bloom o próprio nosso Otto Maria Carpó enfim os grandes comentaristas os grandes críticos literários tendem a atribuir a Thomas Mann é um caráter secundário que ele jamais teve é importante retomar que Thomas Mann ele ganhou o prêmio Nobel em 1929 em honra do seu primeiro romance os Bruno de Brookes que para mim é um romance menor porque é um romance inaugural e o Thomas Mann nunca se conformou em ter ganhado esse prêmio por conta dos Bruno de Brookes que ele esperava ganhar pela Montanha Mássia como de fato eu considero que seria o de maior o de maior propriedade vamos dizer assim nós temos nós temos que considerar que nós temos que considerar que que primeiro tem duas enormes dificuldades para a leitura do Thomas Mann primeiro tem que ter a visão do conjunto da obra e são muitas as páginas a serem lidas e cada livro é datado cada livro tem cada livro tem o seu insight mas ele ele está sempre parcial porque o Thomas Mann só rompe com o Guetta ele só rompe com o esteticismo quando ele escreve o Dr. Fausto que é a obra final dele as outras que vieram são menores então se você ler qualquer dos romances inclusive o José que ele acaba escrevendo em 42 você vai você vai você vai você vai perceber que é um outro autor que escreveu aquilo é um autor que concorda com o Guetta é um autor que concorda com o Nietzsche é um autor ainda que está dentro do caos de cultura da germanidade com a loucura da guerra com a sua migração com aquele negócio a coisa serviu para fazer com que ele acordasse né então então a gente tem aí um uma dificuldade enorme pelo tamanho da obra e sobretudo pela complexidade do tema então não haveria o Dr. Fausto se não tivesse havido as obras anteriores obviamente mas você não consegue compreender o Thomas Mann se não ler o conjunto da obra e sobretudo se não esgotar o Dr. Fausto esse ponto é substantivo não dá daí dá grande dificuldade por exemplo o autor Maria Carpão escreveu seus melhores ensaios antes da publicação do Dr. Fausto eu li as críticas do Harold Bloom sobre o Thomas Mann elas são ridículas porque ele ele é um ateu e materialista então o que acontece ele quer a imagística do Goethe é superada como se fosse possível o Goethe escreveu numa época de inocência como assim inocência ele não era ele culpado era a inocência é o seguinte ele estava escrevendo para poucos ele estava escrevendo para poucos e ele estava escrevendo com a liberdade de quem tinha descobrido um novo evangelho coisa que o Thomas Mann vai fazer justamente a desmistificação desse negócio enfim é muito interessante tem algumas perguntas aqui que o César está me passando que eu vou aproveitar para responder porque são muito interessantes vou começar da primeira o César Freitas como foi a aceitação de Thomas Mann pelos alemães após a segunda guerra podemos lembrar vamos lembrar por primeiro Thomas Mann foi banido pelos nazistas era inimigo dos nazistas era considerado como um escritor maldito ele não podia ser ditado na Alemanha depois claro como ele tinha qualidades insuperáveis ele começou a ser aceito e o Thomas Mann sempre vendeu muito para todos os países que cultivaram a língua alemã e suas obras traduzidas foram para todas as línguas conhecidas vamos dizer assim tanto é que o Thomas Mann morreu rico vendendo livro de direitos autorais coisa um fato raro depois mas eu desconfio que a compreensão desse livro do Dr. Falso não tem sido uma coisa muito muito disseminada não aí tem a pergunta da Daniela Macedo a santalização da mulher não pode estar relacionada com a homossexualidade rejeitada não creio nisso não não creio nisso não o que o Thomas Mann fez não podemos esquecer o Thomas Mann tinha absoluta consciência do caráter simbólico do seu livro dos seus personagens das suas partes e do conjunto então quando ele satanizou a mulher ele o fez no sentido bíblico para ele a esmeralda essa figura esse um cubo vamos dizer assim ela é uma figura reencarnada de Eva aí a gente está numa dimensão supra histórica então eu não creio que essa questão pessoal dele tenha interferido nisso não porque os olhos dele estavam cravados no processo político alemão depois tem a a Maria Rabiafelner qual seria professor Nivaldo a melhor forma de governo seria a monarquia baseada em dois mandamentos e outra veja essa questão é uma questão que não tem resposta fácil porque não tem modelos eu acho que durante milênios a humanidade descobriu na monarquia uma forma boa mas a pergunta é como legitimar governos em sociedades de massa e eu não sei eu não sei desde desde Maquiavel e seus contemporâneos a gente tem essa pergunta a respeito de como legitimar o governante e a crença que vem desde o Rousseau é que se deve legitimar pelo voto mas isso parece esgotado a população vai sempre votar em populistas em busca de benefícios e eu não sei como sair dessa armadilha o mundo do século XX caminhou para o voto universal e não tem mais retorno penso eu dentro do regime de voto universal eu não vejo como restabelecer as monarquias tradicionais eu digo isso lamentando não digo isso eu digo isso eu gostaria que fosse o contrário mas eu não sei dizer eu acho que essa crise que está aí no horizonte para nós é uma crise que vai obrigar a humanidade a descobrir novas formas de representação política que sejam legitimadoras mas que impeçam o homem massa de fazer com que seus representantes malditos cheguem ao centro de poder essa é a questão em aberto eu não sei dizer confesso a minha ignorância Daniela Macedo o demônio hoje caído não tem sexo seria por isso necessário dois personagens sim na verdade essa questão da sexualidade é para mostrar que o sexo separado da da sua missão reprodutiva ele passa a ter uma conotação demoníaca eu sugiro que vocês ouçam a última aula do padre Paulo Ricardo a respeito dessa questão do homossexualismo eu a ouvi ontem por acaso e ele toca nesse assunto quer dizer na verdade com esse frodismo de butiquim que está aí pregando o sexo fácil etc etc o que nós temos é a banalização do sexo e a perda desse sentido do divino e o fato é que o Thomas Mann ao narrar isso ele não fez muito bem porque de fato precisava quebrar as duas condições sexuais e mostrar que a sexualidade quando era desvinculada da sua função divina ela é o instrumento de Mephistófeles Marcelo Viana o senhor conhece algum autor da segunda guerra pós segunda guerra ou atual que ele tenha feito uma síntese tão completa quanto Thomas Mann definitivamente não tem um autor que é o Robert Miser o homem é o homem sem qualidades que escreve um pouco antes de Thomas Mann que toca substantivamente no assunto o livro dele é maravilhoso eu até gostaria de dar um curso sobre ele só não vou dar porque ninguém sabe hoje em dia quem é Robert Miser eu recomendo que vocês o leiam está editado em português é um catatau imenso de mil páginas delicioso o cara é um poeta as páginas dele não são mera prosa é poesia em prosa esse cara se aproximou do Thomas Mann mas ele não podia ter feito a síntese ele pode prever o que poderia acontecer mas ele não podia ter feito a síntese porque ele não viveu a guerra como Thomas Mann viveu como exilado de guerra como um combatente civil do regime nazista como o esposo de uma mulher judia como filho de uma brasileira mestiça as condições do Thomas Mann foram muito muito pessoais e ele era o grande discípulo de Goethe coisa que nesse título ninguém pode dizer que teve só ele teve então era ele mesmo Marcelo Viana sobre a fala final da Frau Schweigstil após a confissão do Colab ela diz saiam vocês todos essa gente da cidade não tem nenhuma compreensão e aqui se precisa compreensão ela falou muito de graça eterna o coitado ele falou muito de graça eterna o coitado eu não sei se ela será bastante grande mas uma compreensão verdadeiramente humana pode acreditar basta pra tudo essa fala é enigmática eu não quis assubrir nela porque ela ela dá um aspecto interessante mas foi bom levantar isso aqui porque a Schweigstil ela representa vamos dizer assim as condições da infância do Adrian é uma espécie da mãe substituta dele ela é esse elemento feminino protetor e ao mesmo tempo que propiciou a sua loucura demoníaca e veja o que ela diz sobre a sua essa questão da redenção você não vai ter a redenção de Deus mas nós humanos podemos compreendê-lo isso é a sabedoria tola do homem massa moderno não se pode discordar de Deus é isso que ela está sugerindo aqui e essa fala é muito interessante porque ela mostra que uma visão puramente humanitarista e tal ela não é ela não tem cabimento diante dos fatos apocalípticos que nós estamos aqui comentando e essa fala é muito didática do Thomas Mann e é muito simbólica ela precisa ser compreendida é em oposição a danação eterna que ele próprio trouxe para si ele mesmo diz ao fazer a sua a sua vena da alma e aqui nesse ponto que está também um outro elemento de genialidade de Thomas Mann qual é? no falso do Goethe no final o feminino vem resgatar a alma dele por mais atrocidades e pecados que ele tenha cometido aqui no Thomas Mann não tem essa não essa senhora aqui é uma espécie de Gretchen substituta mas ele vai dizer não tem papo esse sujeito que vendeu a alma ao diabo vai entregá-la e essa fala da da Schwagstil ela 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 dá essa ênfase sobre o pacto fáustico a consequência do pacto fáustico qual é a conclusão que a gente pode tirar? do mal só pode vir o mal é isso que o Thomas Mann ensina ora se você tem um povo e um regime político que prega o racismo prega a superioridade prega a indiferença glacial com os não iguais como essa gente pode ter redenção? esse é o ponto essa gente que cultivou o mal vai colher o mal foi isso que aconteceu e esse é um outro também dos elementos do livro que dá essa exaltação moral do Thomas Mann e essa coerência moral dele depois tem mais uma pergunta aqui o senhor não acha que essa frase da Brecht é a possibilidade de salvação de Adler? não não dá a gente tem aí nessa senhora Swagstil o elemento do senso comum dessa falsa piedade Deus o perdoa mas os homens perdoam que raio é esse? que poder tem um homem de perdoar aquilo que Deus não perdoa? o cara cometeu um pecado contra o Espírito Santo percebem? então é uma espécie de veneno feminino um feminino de esmeralda contra Deus então a gente não pode é uma coisa genial do Thomas Mann mostrar que isso não tem cabimento conclui aqui uma vez que uma compreensão humana bastaria para tudo quanto mais a compreensão divina além do mais a cena com Adler caído nos braços da falsa Swagstil parece muito com a cena da Pietá não seria uma alusão a intervenção da Nossa Senhora? não o Thomas Mann não se permitiu isso é claro do ponto de vista plástico você tem razão a cena lembra Pietá tá certo? mas do ponto de vista do ponto de vista da mensagem que o Thomas Mann quer passar ele quer dizer o seguinte do mal brota o mal e quem fez acordo falte com com Satanás vai para os quintos dos infernos não tem essa da redenção guetiana acontecer de novo pelo menos pela mão dele não isso me leva a lembrar a vocês o seguinte toda obra do Nietzsche tem sido uma paródia das escrituras por exemplo a principal obra dele Assim Falou Zaratustra o que que significa esse título? esse título ele extraiu do evangelho de João na oração sacerdotal de Jesus assim tá lá escrito Assim Falou Jesus a frase é literalmente uma frase de João ele só tirou Jesus e colocou Zaratustra no final do romance ele vai dizer que o Adria acaba de falar ele diz ele se levantou pálido como a morte isso é uma frase do evangelho também quando Cristo vai ser entregue na Nogueira de Sama então essas alusões a Cristo essas alusões todas elas são próprias da paródia que o próprio Nietzsche Adria fez ao longo da sua vida percebe? então o que é o que eu considero do mais substantivo do Thomas Mann é isso ele não se deixou levar pelo desfecho que Goethe deu ao falso original percebe? porque ele viu que não tinha isso ele viu a loucura da Alemanha as pilhas de cadáveres os fornos crematórios as maluquices todas aquela racismo oficial essas coisas que não tem pé e nem cabeça como a obra do Goethe na verdade não tem pé e nem cabeça se você analisar dessa perspectiva e mais o mais importante de tudo que eu quero deixar essa frase pra vocês gravada do mal brota o mal ponto não pode o cara praticar o mal a vida inteira e no final ter uma mão salvadora e dizer não, você está salvo é claro que Deus pode fazer isso individualmente mas aqui nós não estamos meramente tratando de uma saga individual não podemos esquecer que desde o início eu disse pra vocês Adel Leverkun é um símbolo é uma somatória de Dutero com Goethe com Nietzsche e com o próprio Thomas Mann se quiser é um personagem que é simbólico não é um homem um homem na sua dimensão e de isolada podemos dizer mas como a gente pode imaginar um Hitler redimido quem viu aquele filme as últimas horas de Hitler tem que olhar aquilo como ele aquela gente que ocecava aqueles demônios gente louca a mulher que matou os filhos porque não podia viver fora da ordem do nazismo sabe então são todos alucinados gente da pior espécie homicidas genocidas e que fariam tudo novamente aquela gente jamais sentiu remorso jamais sentiu remorso nunca fizeram confissão nunca se arrependeram e não quiseram perdão aquele aquele livro que é um um relato lá do Jacque em festa no opúsculo que ele fez aquele filme tem que ser visto na sua aquele filme ele é descritivo ele é horrendamente descritivo foi assim as pessoas se matando e aqueles caras fazendo comendo como se nada tivesse acontecido aí o maluco do Hitler levanta e fala bom agora eu vou morrer vai lá e se mata independente para quem vai o cadáver claro não podemos esquecer que ele tinha a cachorra dele estava lá o Mephistófilo junto tinha lá o seu suzo quantos suzos não tem hoje no mundo eu fico me perguntando quando eu vejo assim essa gente catando cocô de cachorro na rua eu fico olhando assim meu Deus do céu o símbolo está todo aí essa coisa se energiza é loucura Hitler pouco antes de se matar matou a sua cachorra foi junto com ela então é preciso é preciso enfatizar isso não tem redenção para quem fez pacto falso nós não estamos falando aí de pessoas comuns como todos nós somos aqueles que fazem pacto falso que levam esse pacto às últimas consequências vão colher esse fruto desse pecado um pecado contra o Espírito Santo é a repulsa a repulsa a Deus dar as costas para Deus e buscar o inimigo que redenção pode haver num gesto desse sobretudo se não há se não há arrependimento se não há súplica do perdão fazer uma coisa no lateral só porque o sujeito é o sujeito perdoar Hitler só porque ele chama Hitler não faz sentido meus amigos eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com essa experiência eu nunca tinha tido uma conversa por a internet na forma de curso como a gente fez aqui eu sei que algumas das colocações que eu fiz aqui são polêmicas eu quero ficar aberto para vocês que quiserem mandar para mim colocações escritas eu me protifico a respondê-las eu devo escrever um ensaio sobre esse curso que eu fiz com vocês aqui para publicar num livro que está em elaboração eu vou provavelmente publicar isso no primeiro semestre do ano que vem e esse capítulo sobre o Thomas Mann será o capítulo inédito que vai conter no livro eu certamente darei para vocês conhecimento integral desse ensaio eu só posso dizer que sou muito grato a todos vocês peço desculpas pelas falhas técnicas que eventualmente têm acontecido e dizer também que se tudo der certo em fevereiro eu provavelmente ainda é uma decisão a ser tomada vou oferecer novamente o curso sobre o Don Quixote alguns de vocês já viram mas eu quero ver se eu oferto esse curso por essa mídia aqui para dar acesso a um público mais amplo o Don Quixote é uma figura muito interessante para a gente fazer o comparativo com esse Adel Leverkun se tivesse que ver na verdade eu quero dar dois cursos eu vou ofertar o Don Quixote eu acho que uma releitura do Don Quixote a luz dessa leitura do Fausto do Dr. Fausto vai ser muito enriquecedora mas eu quero na sequência imediatamente oferecer uma leitura do nosso querido Guimarães Rosa Grande Sertão Veredas essa é a meta que eu tenho perseguido há muito tempo e esse é o momento que eu quero dedicar a esse gigante das nossas letras eu quero entender o Brasil a partir da compreensão do Guimarães Rosa eu vou ficando por aqui e eu deixo para vocês o meu muito obrigado eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui